oi minha gente oi minha gente do youtube e o vídeo de hoje nós vamos ensinar vocês como fazer bolo beleza minha gente se inscreve no canal da minha mãe fala uma coisa no canal da minha mãe e no meu caprichinho no canal tem que lavar a mão gente tem que lavar a mão bem lavada você brinca demais eu vou usar esse bolo aqui que é o mesmo de trás são dois pronto 3 ovos e os ingredientes, o leite que eu vou colocar no copo, a manteiga, quali, leite leite leu o nome leite leu o nome bituruna leu o nome fubá bolo aipim também usar esse coco ralado afoço adoçado aqui afoço e a gente vai usar também esse aí coco menina ralado coco úmido ai como você está vendo eu já virei o bolo sobrevazio os dois porém que eu vou usar só 3 ovos mesmo tá aqui virada já virei e agora eu vou quebrar os ovos daqui é o ovo de galinha branca normal né esse daqui é o ovo da caipira todo ovo é normal mas eu falo assim esse daqui é da caipira esse daqui é de galinha né de grande esse aqui é caipira aqui 3 ovos e aqui vou virar o leite bituruna e uma colher da manteiga quase cremosa e gostosa aqui vou tirar uma colherada e mais um pouquinho a metade mas não foi metade um pouco tá bom tampar fechar se eu precisar eu uso mais chega pra lá agora aqui eu vou mexer bem mexe 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 mexeu eu mexi mas não deu mexidinha ainda bem eu vou colocar mais um copo de leite que um só não foi bastante não deu a consistência mais um copinho de leite tá vendo lá pode colocar água também se não tiver o leite aí vai mexendo até dar consistência depois eu retorno aí vou pegar a manteiga e passar sobre a varazinha e ele já está mexido gente já está mexido vou mexer mais um pouco coloquei outro copo de leite que precisou por causa que não deu consistência e com mais um copo de leite deu consistência então foi três copos de leite em duas sacolas de bolo pronto e três ovos e a manteiga uma colher por causa que